Agora gostaria de convidar ao palco os alunos da terceira classe que venham para nos dar aulas de inglês e muita dança. Faça o barulho! Nós somos os alunos que describemos agora. Meu nome é Fershal Fist. Meu nome é Shani Shanzel. Meu nome é Taibu Taibu. Nós describemos agora. Obrigado, Alunos. Agora para o próximo grupo, eu gostaria de chamar o Sinos. Estamos aqui no Sinos. Nós somos os Sinos. Nós somos o Sinos. Nós temos os diferentes. Nós temos os diferentes para vocês. Eu souoso. Eu sou bem. Eu souे um notes. Eu sou feliz Eu sou diferente. Nós temos os diferentes para vocês. Obrigada, Alunos. Agora para a última grupa, eu gostaria de chamar-se os Antonins. Antonins são opostos. Eu sou rápido. Eu sou lento. Eu sou set. Nós temos os opostos. Obrigada. Agora eu gostaria de convidar ao palco as meninas da terceira classe que vão dançar para nós. Uma salva de palmas. E aí Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?